Fala galera, beleza? Aqui que fala o Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal MonsterLessBrasil Galerinha, cês tava com saudade, né mano? Eu sei que cês tava com saudade de vídeo abrindo o baú de nível 7 Mas hoje estamos de volta e estamos na conta do Ervilha, o nosso querido Wallace, o careca mais lindo do planeta, beleza? Vamos abrir esses três baús de nível 7 que ele ganhou aqui e vamos fazer uns PVPzinho com a equipe dele aqui, né? E vamos ver se a equipe do Wallace é boa Mas sem mais delongas, deixa o like no vídeo, não esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito Ativa o sininho se não tiver ativado pra quando eu postar um vídeozão novo que fosse sendo achecado no seu celular E sem mais delongas que eu quero ver se hoje eu tô sentindo que eu tô com sorte, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo Primeiramente galera, deixa eu dar uma olhada aqui na equipe do Wallace Eu acho que ele tá com a equipe que não é a principal Mas vamos usar aqui, ó, Lorde Nebotos, é isso aí Vamos usar Lorde Nebotos aqui nos 130 meses, tanto faz, meu parceiro O importante é matar, o importante é matar, é isso que importa Vamos usar espectra com Lorde... Nossa, vamos usar tudo aqui, meu parceiro O negócio é brabo, o negócio é brabo, beleza? É isso aqui, tá ligado? Beleza, vamos lá pessoal, vamos abrir o primeiro baú de nível 7 Já vamos começar com sorte, como vocês podem ver, ó, já vai lá Já vai sem enrolação, ó, já abriu o primeiro e já vai vir coisa boa, olha lá Olha lá, olha lá Tá galera, então ganhamos 100 células do Ted VR, infelizmente Deixa eu ver se ele já tem o Ted VR Provavelmente já tem, né, quem não tem o Ted VR, né, galera mais avançada no jogo Todo mundo tem o Ted VR Então ele já tem o Ted VR 2 estrelas E ele ganhou mais 100 células Mas enfim, vamos fazer uma batalha aqui na conta dele Ah, começamos com azar, mas nem sempre tudo é o que parece, tá galera? Vocês tem que aprender isso na vida de vocês Nem tudo que você pensa é o que parece ser, tá ligado? Então vamos começar aqui, ó Já vamos matar você aqui, ó Pra não encher o saco, pra ficar daquele jeito insano Já vai embora É, ó, vamos ir cá, já foi embora Agora, a gente já pode meter aqui, ó Ah, sei lá, vamos usar isso aqui no provocador aqui, vai Já vai, já vai Colocar no V4, senão é muito lento É muito lento, é muito lento Beleza, já quando a Raiatacou, mas não fez nada demais Aqui a gente pode meter o outro grupal Já mata todo mundo Beleza, fácil, fácil, tranquilo, favorável Ganhamos a primeira de boas, de boas Bal de nível 1 Olha que legal, né Wallace? Vamos lá, pessoal Vamos pro segundo balzinho E agora, mano, o segundo balzinho É o perfeito pra vir coisa boa É, galera, vamos ver se ele já tinha o Fear of Star, né Que provavelmente já tinha Todo mundo tem o Fear of Star hoje em dia É E ele já tinha 3 estrelas o Fear of Star Parabéns, Wallace Você acaba de ganhar 100 células de um monstro Que você já tem 3 estrelas Vamos lá, pessoal Que agora a gente vai ganhar tudo Agora a gente vai dar sorte, mano Chega de azar Na moral, não aguento mais ter azar abrindo esse baú de nível 7 E não é só eu, tá, galera? Todo mundo tem azar abrindo esse baú, velho Porque ninguém ganha coisa boa Eu acho que esse baú é bugado Porque na piscina Ninguém ganha coisa boa nesse treco Vamos usar isso aqui pra irmã ver os efeitos positivos de todo mundo Pra ele não encher o nosso saco Aqui, mano, as coisas vão ficar complicadas Porque na equipe inimiga tem um Vampira Astral Pra você que não notou E a Vampira Astral é muito chata Se tem um bicho chato, é ela Mas ainda bem que ela usou o ataque errado E isso deu uma chance da nossa vitória E provavelmente isso que vai fazer a gente vencer Dependendo do ataque que a Shelly utilizar Vamos ver... É Então, né Vamos matar aqui a Vampira Astral Pra ela não encher o nosso saco Já mata aqui todo mundo E já vai embora a Vampira Astral Nossa espectra, mano Nossa espectra vai fazer o quê? Nossa espectra vai remover aqui Esse negócio aqui, né, meu parceiro? Que eu não quero isso aqui, não Não quero essas proteções aqui, não Tá bom? Não quero, não quero Não quero essas proteções Essas proteções são chatas Aqui, mano A gente recarrega, né Que a gente não pode fazer nada Infelizmente a vida é triste Tem horas que a gente não consegue fazer nada Quanto a algumas coisas da vida, né Aqui, mano A gente pode meter um grupal mesmo Só pra tirar a vida aqui de todo mundo A Shelly vai atacar Vai ganhar proteção anti-dano Pra encher o saco Essa Shelly só sabe fazer isso Vamos usar isso aqui Vai perfurar todo mundo Já vai matar a bicha de cima Que é um pesadelo Eita Minha espectra foi embora É triste Minha espectra foi embora É triste, hein, galera Porque aqui a gente tá lascado, mano Nossa, velho Pra vencer dessa Shelly agora Vai ser um saco, mano Ah, não, galera Acho que a gente vai perder, hein Acho que a gente vai perder, mano Não é possível Não é possível Calma aí, velho Vamos com calma, galera Beleza Tá com mega provocação Tá com estreco tudo Agora começa a nossa loucura Vamos lá Vamos usar isso aqui Vamos usar sangramento Vai dar combustão Ela perde um pouquinho de... Ah, mentira Que foi que especial, velho Ah, não, velho Aí o especial trollou, né, mano Aí o especial trollou Mas beleza Vamos lá, Shelly Ah, tá com evasão ainda Evasão por dois turnos Beleza, mano A Shelly Ah, ganhou o escudo Que triste, mano Que triste, velho Essa Shelly vai ficar se curando O dia inteiro, mano Na moralzinha, velho Na moralzinha não dá, velho Na moralzinha não dá Essa Shelly é muito chata, velho Cruzes Olha isso, cara Olha isso, mano Não acredito nisso, velho Eu não acredito nisso, mano Esse bicho não remove, né Mano, que saco, cara Vai ficar aqui pra sempre Nesse treco, velho Na moral É muita sacanagem, velho Nunca eu vou conseguir matar Essa Shelly, galera Nunca, 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 nunca Ela vai ficar protegendo pra sempre Essa Shelly é o trem horrível do planeta Tá bom É o trem horrível do planeta Ninguém viu eu perdendo pra uma Shelly O ruim ali foi que minha espectra morreu, galera Senão eu teria ganhado facilmente Vamos enfrentar o Shiga aqui, ó O Shiga a gente vai ganhar, mano O Shiga não tem como, não O Shiga a gente vai ganhar Porque tá ligado, né, Shiga Tá ligado Olha lá, ó Já matou aqui Vai ressuscitar, vai Mas a gente mata o Mojadrak E agora a gente mata novamente o Wernit Beleza Já foi, já foi Vapo Vai nos dar um baú de nível 7, né, meu parceiro Vai dar, já manda aí o baú de nível 7 pra nós Olha lá, ó Olha lá Não damos muita sorte pro Alisson aqui, né Que o Alisson, velho É o Wallace Desculpa, Wallace Eu tô te chamando de Wallace Me desculpe Mas vamos lá Aqui nós vamos abrir o último baú de nível 7 Vai vir coisa boa Tenho certeza E veio Vamos olhar pra ver se o Alisson já tinha a Fire Malice Mas acho que a resposta já está óbvia pra vocês Ele já tem a Fire Malice 3 estrelas e ganhou Horrível Vamos lá pra última batalha na conta do Alisson Vamos enfrentar o Oniwee de Rip Ah, muito boa batalha, viu Muito obrigado Uma batalha muito acirrada É Triste, velho É uma batalha acirrada pelo menos, né E vamos lá Vamos ganhar a baú de nível 7 pro Alisson Nível 3 Mano, demos muito azar pro Alisson no dia de hoje Ele ganhou 100 células da... Não Foi 100 células do Firustar Que ele já tem upado 100 células do Ted VR Que ele já tem upado E 100 células da Fire Malice Que ele já tem upado Então, infelizmente, não demos muita sorte pro Alisson Mas, cara Sinceramente, esse baú de nível 7 Eu não vejo ninguém ganhando coisa boa dele O máximo até hoje que eu ganhei foi 300 células Do Lethalis, se eu não me engano Eu ganhei 300 células Mas, cara Mais que isso Eu nunca vi ninguém ganhando, velho Então, sei lá Eu tô começando a achar Que esse baú Não tem como vir coisa boa nele É, tipo, muito difícil É, tipo, 0.0000001% de chance, tá ligado? Então, é complicado, né, velho? É complicado até exigir do jogo uma sorte Sendo que o baú não dá essa sorte pra nós, né? É uma coisa difícil no mínimo, beleza? Mas é isso A vida é triste Mas a vida é bela ao mesmo tempo E o vídeozão foi esse, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Ativa aí o sininho Se não estiver ativado Pra quando eu postar um vídeo de novo Eu vou ser notificado E se você quer mais vídeos Abrindo o baú de nível 7 Não esqueça de comentar aí E de compartilhar o vídeo Com seus amigos Porque quanto mais pessoas assistirem Mais likes vai ter E aí eu vou saber Que vocês estão gostando Desse tipo de vídeo, beleza? E vai assistir os vídeos de ontem Os vídeos de anteontem Vai assistir todos os vídeos aí do canal Dá uma maratonada aí no canal Vai nos vídeos do canal E vê todos os vídeos assim, ó E vê quais que você não assistiu Se você não assistiu aquele Assiste aí Você vai estar me ajudando muito E os conteúdos estão bem legais aí Dos últimos vídeos, beleza? E é nóis, pessoal Até o próximo vídeo Valeu, falou e... Fui!